Você O orgulho só lhe faz mal Ele já lhe possui Será que você não viu O amor simultaneamente Carrega o bem e o mal Eu mudei E sempre carreguei Comigo O bem e o mal O bem eu guardei O mal eu joguei Aonde Eu não sei Quando o amor Acaba Se transforma No mal O mal O mal eu joguei E não me pergunte Aonde Eu Não sei Eu Não sei Eu Não sei Não sei Eu O amor Simultaneamente Carrega o bem e o mal Eu mudei Eu Eu Sempre carreguei Eu Comigo o bem e o mal Mas O bem eu guardei E o mal eu joguei E não me pergunte Aonde Eu não sei O amor Simultaneamente Simultaneamente Carrega O bem e o mal Eu mudei E sempre carreguei Comigo O bem e o mal O bem eu guardei O mal eu joguei Aonde Eu Não sei Quando o amor Acaba Se transforma No mal O mal eu joguei E não me pergunte Aonde Eu Não sei Eu Eu Não sei Eu Eu Não sei Não sei Eu Eu Foi bem melhor Assim Bom pra você E excelente pra mim O nosso amor Chegou ao fim Será Que estamos preparados Para vivermos Separados Um grande amor Não tem fim No início De uma separação O ódio Sempre diz não O ódio Sempre diz não A reconciliação Não adianta Esconder O bom Pra você Foi ruim E o excelente Foi péssimo Pra mim Foi péssimo Pra mim O ódio O ódio O ódio O ódio Foi bem melhor Foi bem melhor Assim Bom O ódio O ódio O ódio O ódio Foi péssimo Foi péssimo Foi péssimo Pra mim O ódio Foi péssimo Foi péssimo Foi péssimo Foi péssimo Para mim Você me deixou sozinho, eu que dependia dos seus carinhos Não esqueça que a felicidade vive e mora com a lealdade Porque sofrer de amor, hoje está sendo pra mim uma realidade Você ainda tem muito o que aprender Só porque você mente pra valer E nunca vai ter um lugar de um homem para amar Só porque você sofre uma dor vulgar Você não merece um homem como eu Só sei O amor que era só meu Por você morrer Por você morrer O amor que era só meu Por você morrer Você conseguiu acabar com o nosso amor Que pena Acabou O amor que era só meu Por você morrer Por você morrer O amor que era só meu Por você morrer Por você morrer Por você morrer O amor que era só meu Por você morrer Por você morrer Por você morrer Por você morrer Eu sei que você está repetida Isso faz parte da vida Eu ainda estou um pouco magoado E muito feliz por estar ao seu lado Não fique assim Não fale de coisas ruins Você sabe que o que eu quero mesmo É você perto de mim Eu quero envelhecer Bem juntinho de você A cada amanhecer Eu quero ter filhos e netos Com você A vida é assim Um dia ganhando Um dia perdendo E assim Nós vamos vivendo E aprendendo Eu sei que você Está repetida Está repetida Isso faz parte da vida Eu ainda estou um pouco magoado E muito feliz Por estar ao seu lado Não fique assim Não fale de coisas ruins Não fale de coisas ruins Você sabe Que o que eu quero mesmo É você perto de mim Eu quero envelhecer Bem juntinho de você A cada amanhecer A cada amanhecer A vida é assim Um dia ganhando Um dia perdendo E assim Nós vamos vivendo E aprendendo E aprendendo E aprendendo A aprendendo Quem é você Para ignorar O não De uma mulher Quando ela diz Que não quer Não adianta Insistir Que você E ninguém Vai conseguir Que o não De uma mulher É simplesmente Não Uma mulher Na integrar Não se deixa Levar Por uma excitação Uma mulher Quando diz que não O não é não Uma mulher Quando diz que sim Ela vai Ela vai Até o fim Ela vai Até o fim Quem é você Quem é você Para querer Converte o não De uma mulher Respeito Respeito O não De uma mulher Porque ela sabe O que quer Uma mulher Uma mulher Na integrar Na integrar Não se deixa Não se deixa Levar Por uma excitação Uma mulher Uma mulher Quando diz que sim Ela vai Ela vai Até o fim Ela vai Até o fim Até o fim Quem é você Para querer Converte o não Converte o não De uma mulher Respeite o não De uma mulher Porque ela sabe O que quer Vejam só Como somos nós Seres humanos Quando Estamos ganhando Barramos E falamos Eu trabalhei Planejei E me dediquei E quando Dá tudo errado Ficamos Calados Quando Alguém Pergunta O que aconteceu Eu não me lembrei Eu avisei Ninguém quis Me escutar E agora Querem Me crucificar O que houve Foi um pequeno Engano Pois na vida Errar É humano O que houve Foi um pequeno Engano Engano Pois na vida Errar É Humano Errar É Humano Errar É humano Invade Errar É Errar É Humano Nós É Somos Nós Somos Humanos Jesus Não me controlei, e perguntei, quem é você? Você olhou nos meus olhos, e me respondeu, a mesma pergunta lhe faço eu. Eu sou um pretendente, que está deslumbrado, e apaixonado, e lhe proponho, quero ser seu namorado, Talvez, nos dias de hoje, eu esteja sempre antiquado, falando para ser, o seu namorado. Você me pediu um tempo, confesso, que fiquei alegre, triste, e até perdi o senso. O tempo passou, e você chegou, eu vi no seu olhar, o seu sim. Você me beijou, e tudo começou, namoramos, e noivamos, e nos casamos, e até hoje, nós ficamos. O tempo passou, e você chegou, Eu vi no seu olhar, o seu sim, você me beijou, e tudo começou, namoramos, e noivamos, e nos casamos, e até hoje, nós ficamos. E até hoje, nós ficamos. Você nunca aceitou, As minhas indicações, as minhas indicações, nas suas amizades, Você diz conversa, quando eu lhe mostro a verdade, Respeite a minha experiência e a minha idade Eu acredito que existe homizade Entre o homem e a mulher A malícia estar nos dois Só não vê quem não quer O meu ciúme tem fundo de verdade E não permite esse tipo de amizade O meu ciúme é real Acredite, ele nunca vai lhe fazer mal O meu ciúme é real O meu ciúme é real Você nunca aceitou as minhas indicações Nas suas amizades Você desconversa quando eu lhe mostro A verdade Respeite a minha experiência A malícia e a minha idade Eu acredito que existe amizade Entre o homem e a mulher A malícia estar nos dois Só não vê quem não quer O meu ciúme tem um fundo de verdade E não permite esse tipo de amizade O meu ciúme tem um fundo de verdade O meu ciúme é real E não tem um fundo de verdade O meu ciúme tem um fundo de verdade Eu sou feliz Como eu sou E tenho muito orgulho Da minha cor Pra você que não sabe Foi Deus quem me pintou Foi Deus quem me pintou Quem é você Para querer Me humilhar Se nada tens Para me dar Deixe de ser hipócrita Talvez um dia Batas em minha porta É claro Que eu te servirei Sabes Por quê Foi Deus quem me ensinou A ser assim Ajudar Sem olhar A quem Isso Só me faz bem Eu sou feliz Como eu sou E tenho muito orgulho Da minha cor Pra você que não sabe Foi Deus quem me pintou Quem é você Para querer Me humilhar Se nada Tens Para me dar Deixe de ser hipócrita Talvez um dia Batas Em minha porta É claro Que eu te servirei É claro Eu sou feliz Eu sou feliz Como eu sou Pra você Que não sabe Foi Deus quem me pintou Eu não entendo O porquê De tanta Rejeição Você acha que sim Eu acho que não Não é fácil Viver Nessa condição Você diz Que não É preconceituoso Francamente Eu não Acredito não Isso pra mim É doloroso Cada um Tem o seu jeito De ser E de viver Eu sei que existe O livre-arbítrio O direito De viver Eu sou feliz Eu sou feliz Ah, como eu sou Me deixe em paz Por favor Que não Existe pecado Quando Se trata De amor Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Ah, como eu sou Eu sou Me deixe em paz Por favor Que não Existe pecado Quando Quando Se trata De amor Eu sei que existe O livre-arbítrio O direito O direito O direito De viver Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Ah, como eu sou Me deixe em paz Me deixe em paz Tanta rejeição Você acha que sim Eu acho que não Não é fácil Viver Nessa condição Você diz Que não É preconceituoso Francamente Eu não Acredito não Isso pra mim É É Doloroso Cada um Tem o seu Jeito de ser E de viver Eu sei que existe O Livre-arbítrio O direito De Viver É É Bom Você não se declarar Quando alguém Por me perguntar Que tal Que tal Você Desconversar Sabia Que você Agindo assim É bom É bom Pra você Eu não posso Esquecer Que fui muito feliz Ao seu lado Mas o amor Não pode ser Banalizado É Se você Soubesse Como eu fiquei Desfigurado Você Você Hoje diz O que aconteceu Foi uma Atitude De criança E ainda tem Esperança É melhor É melhor Vou separar Desse jeito Eu vou chorar Desculpa Eu ainda te amo Não posso Não posso Negar Eu ainda Tenho E é muito forte Meu amor próprio Por isso Não Vou voltar Quando tudo Acabou Você Arranjou Lá um outro alguém E eu sofri Muito com isso Você não sabe Como eu fiquei E eu temo muito Mas nunca Vou te perdoar Porque você Banalizou O amor Desculpa Você hoje diz O que aconteceu Foi uma Atitude De criança E ainda tem Esperança É melhor Vou separar Desse jeito Eu vou Chorar Desculpa Eu ainda Te amo Não posso Negar Eu ainda Tenho E é muito forte Meu amor próprio Por isso Não posso Não posso Volcar Não posso Volcar Eu Eu Não vou deixar De ser feliz Só Porque Você Pensa Ou vai Deixar De pensar O que eu devo Ou não fazer Quem sabe De mim Sou Meu O sentimento É meu É meu E quem deve Satisfação A mim Sou eu A felicidade É explícita E exuberante De ver Se dá um time Um só Instante O que eu sinto É amor Me deixa em paz Porque O meu amor Me realiza Me realiza E me satisfaz O seu preconceito Ficou Pra trás Ficou Quem sabe De mim Sou eu O sentimento É meu E quem deve Satisfação A mim Sou eu A felicidade É explícita E exuberante É Se dá um time Um só Instante O que eu sinto É amor Me deixa em paz Porque O meu amor Me realiza E me satisfaz O seu preconceito Ficou Ficou Pra trás Ficou Pra trás Ficou Eu não sei se errei Em lhe proteger demais Eu sempre lhe dei muito amor Vê se entendes meu amor Aceitar ou não é sua decisão Por você eu digo que sou feliz O eufemismo é preciso para o drama que eu vivo É sua opção Eu nunca vou lhe dizer não É por amor aceitar Eu não quero que me vejas chorar Eu nunca vou lhe dizer não Aceitar ou não é sua decisão Por você eu digo que sou feliz O eufemismo é preciso para o drama que eu vivo É sua opção Eu nunca vou lhe dizer não É por amor aceitar Eu não quero que me vejas chorar Eu nunca vou lhe dizer não Eu pensei que lhe conhecia Foram tantos, foram tantos dias Essa mudança de comportamento Para mim está sendo um tormento Você só pensa em você Primeiro você Que eu fui pra você Eu não quero que você aprenda com a dor Você ainda é tudo Com a dor Muda meu amor Muda porque eu te amo muito Eu fico na esperança que um dia você mude Eu não quero que você aprenda com a dor Você ainda é tudo Eu não quero que você aprende com a dor Aprendi, aprende sim Aprendi com a dor Eu fui o seu primeiro namorado Eu sei que isso é passado Eu sei que isso é passado Que viraram Que viraram desenganos Sonhamos e não realizamos O que você aprende com a dor O que você prometeu Não me deu Olha, o que eu lhe dei Ainda é seu Eu guardei no meu coração E na minha memória Você faz parte da minha história Veja só Como eu estou Isso é amor Isso é amor Você olhou E me abraçou E chorando Você falou Esqueça O que passou, passou E chorando E chorando E chorando Foram tantos planos Que viraram desenganos Sonhamos e não realizamos O que você prometeu não me dê Olha o que eu lhe dei ainda é seu Eu guardei no meu coração e na minha memória Você faz parte da minha história Veja só como eu estou Isso é amor Isso é amor Você olhou e me abraçou E chorando você falou Esqueça o que passou Passou E chorando você falou